Honey DJ, aperta o play Se for Copacabana, eu esqueço da vida Um luau na praia, eu nem lembro das brisas Tá arrependida, iludida, tá fudida O mundão girou, hoje eu tô de volta Pra comer suas amigas e agora Eu tô dando as cartas, você tá na bota e chora Me pede de volta, sabe que eu sou foda e implora Fiquei na memória, mas tô indo embora Pássaro sem dona, não pode tá na gaiola Se for Copacabana, eu esqueço da vida Um luau na praia, eu nem lembro das brigas Tá arrependida, iludida, tá fudida O mundão girou, hoje eu tô de volta Pra comer suas amigas Se for Copacabana, eu esqueço da vida Um luau na praia, eu nem lembro das brigas Tá arrependida, iludida, tá fudida O mundão girou, hoje eu tô de volta Pra comer suas amigas e agora Eu tô dando as cartas, você tá na bota e chora Me pede de volta, sabe que eu sou foda e implora Fiquei na memória, mas tô indo embora Pássaro sem dona, não pode tá na gaiola Se for Copacabana, eu esqueço da vida Um luau na praia, eu nem lembro das brigas Tá arrependida, iludida, tá fudida O mundão girou, hoje eu tô de volta Pra comer suas amigas Honey, DJ Apert to play O mundão girou, hoje eu tô de volta